Salve, salve rapaziada, boa pra nóis, tamo iniciando pra mais um videozão certo, já começamos daquele jeitão hein, ó Ó, e o Kaique já tá lá na frente rapaziada Bom, é o seguinte, mais um vídeo da nossa série GTA V Vida Real E é macho, meus parceiro-seiro Tamo de startona aqui, ó, ó Vamos fi Startona do problema E o parceiro tá como? Tá com a minha motinha aí, Kaiquezão O bichão tá vindo como, ó Eita, o bichão é grauzeiro, hein, ó Toma É o seguinte, rapaziada Ó, tô filmando Mano, olha o capacete desse cara, rapaziada Na hora que nós pararmos a moto ali, eu vou mostrar pra vocês Não tinha outro, parça Nossa, hein, mano Vou daqui lá assim, ó, no grau Que que é isso, hein, você é quentão 0500 Ah, eu sou o quentão das vias, né É Bom, rapaziada, é o seguinte, tô indo lá no interior que eu vou comprar umas peças ali Tá faltando ali pra umas motos minhas que tá lá na garagem de casa E nós tá como? Startona só o cano, cerradão, plaquinha de lata Daquele jeito Ah, deixa eu só o cano Deixa a moto aí, parceiro Eu não sei que tem só o cano, não As ideias desse cara Olha, ó Ai, bichão tá vindo como Olha Acelera, fiote Ó, toma É, né, aqui pra você também Também tem, ó Vambora, rapaziada Titã zona 250 decola, né, fi A 160 fica com o pato atrás Olha É, só grau e start, você fala Grau e corte que fala E, ó Eu vou até lá, sim É Olha aí, mano Você já vai ter que virar aqui, ó Cuidado que tem uma rua aqui, parça Eu não sei Freou bem aí, hein Eu ouvi o grito daqui Do pneu Freia aí, fi Vira aqui Vamos ver se é quem tá 0,500 mesmo Ó, ó Manda, fi Ó o caminhão virou Ai, nossa senhora Meu pai amado Esse cara é louco, rapaziada Cê é louco, uau É 100 metros rasos, essa aí, é? Olha Tá vendo, né, que passando Ih, mota, viu, hein Mota, viu Acelera, fi Ó Tá bom, tô seguindo certo Tô perdido Vambora, rapaziada Aqui tá barulhando como A roda da frente parou Oxa, só pra aquela volta girar, fi Toma Vambora Eita, nossa senhora Que eu dei um quebrão no fusca ali Freia aí, fi Vira aqui, ó Freia Vira à direita aqui, ó Ó, como não é frio no bagulho, ó Ó Cadê? Ave Maria Vai ter que comprar outro pneu, hein, parça Não é eu? Aham Ah, a moto é sua Você não quer comprar um pneu para só a moto Ah tá, mas você já tá de palhacitos com a minha cara Não, eu vim aqui, vou fazer um favor pra você E eu vou ter que pagar, né É lógico Não, vai lá Aí, rapaziada Fala Melhor você pegar um banquinho e sentar Ixi, olha as ideias desse cara, mano Chegamos Nossa, deixa eu tirar o zoom da GoPro aqui Que bagulho tá como Pode finalizar, ó Aí, vai É, né, bonito, né Você gosta, né É, isso aqui é pela minha saveira, lá É Não sei de nada Aí, rapaziada Como que nós veio, ó Naquele jeito, hein Meu cap de vilão Olha o cap do cara Como eu falei pra vocês, ó Logo um shark Chave demais, hein É o show, hein É, isso aí é chorão mesmo Olha aí, mano É melhor você colocar o capacete Tava melhor, mano Assim você tá feio demais, hein Sai fora, pai É gato, rapaz É Rapaziada, é isso Cheguei aqui, mano É no parceiro China Ele tem uns bagulho aí na lojinha dele Vou desenrolar uma caminhada aqui com ele, certo? Já vim com a bolsa aqui também Pra colocar os bagulho dentro E é macho, meus parceiros Daqui a pouco eu volto aí com vocês Tamo junto Aí, rapaziada É o seguinte Já desenrolei as peças lá com o parceiro, certo? Paramos aqui no posto Pra colocar aquele dezão de lei Ó Ó A bomba aqui Nossa, mano As suas orações Saindo do valioso Quem é que canta essa aí, cachorro? Eu? É, né É o seguinte, mano Eu a teve de pé É, né É Aí, rapaziada Ó Colocamos aqui uns dezão Em cada moto aqui Vai dar pra chegar na cidade Ela já tá quase que perto E aí o cara fica brincando Ó, deixa eu dar um zoom bem na cara dele Olha aí, rapaziada Ele e esse capacete dele, ó Tira aí Não, pera aí Não, pera aí, então Vai, manda aí Quebra e manda, amigo Não é muito pra mim, não, Jocorro Não, vou olhar, não Vai andar? Vou Ixi Ó, não, parceiro Faz isso não, mano Pago no banco Não, não Mano, vou te bater, mano Nossa, rapaziada Sujou a pedaleira aqui Ó, já sei onde eu vou levar pra lavar, né? Não tem água no meu lavar E quem disse que eu ia no seu? Aí, ó Tá vendo? É, mas não é concorrência Lógico, os caras é melhor Vou lá no seu filho É meu também lá? O troco dele é dez mil vezes melhor Mas é meu, filho Mas você não vai estar lá Quem vai estar lá vai ser o moleque Mas é meu Nossa, você vai pagar pra mim, filho Vambora, rapaziada Ó, ó Vou pagar nada pra você Agora não vai assim, ó Vai filmando Eu vou filmar nada Ah, mano, você não vai Não tem nem cabimento, mano Você não é RL Eu vou... Vou... Vou dando a roda com o pé, sabe? É, igual o bike É Olha, mano Esse cara é louco, rapa Você é louco, rapa Toma Esse cara é louco, rapa Grauzinho sem a mão Toma, aqui, ó Pega, rapaziada Então você é o que, então, das vias? Tá ligado, né? Aprendi com você Toma Vamos moendo Daqui pra quebrado E o bom é que hoje não tem viatura Não tem nada Hoje tá bonito Como é que é? Tá três, tá lindo Igual o seu parceiro fala Hoje o dia tá lindo Tá, tá três, tá lindo, né, meu parceiro? Ah, mas do parceiro F8 Ah, tá três, tá lindo, né? Mano, tem um bagulho aqui Que tá como? Toma O quê? Toma, amarelinho Ah, eu já sei o que que é Eu não vou comentar isso aqui, não Deixa em off Só nós sabendo o que que é isso aí Vamos, vamos quebrar pra aqui, pai Vou pegar um almoço pra nós ali Opa Vai fazer uma pra agradar Jesus aí, sim Toma, rapaziada Depois vai ter que comprar um pneu novo, então Aqui já é o pagamento Vambora Já tamo chegando aqui de quebrada Eita No dia que eu vou, ixi Ah, mano, não acredito Vai, costa aí, Joe, vai Costa aí, malu Costava, costava Pera aí, pera aí Meu amiguinho seu lá correu, né? Ele não sabe o que é pra parar, não? Aquele verme? Não, o rapaz não tá comigo, não, senhor Tô sozinho Não tá com você Tá balangando os beijos com quem aí? Você é palhaço? Pra falar sozinho? Não, não, não Desculpa aí Tem um problema na cabeça Tem uma merda aqui, de quem que é É minha, senhor É sua, já dá o documento aí, vai Tem uma habilitação só, senhor Não tem o documento dela, não Ela é leilão Habilitação, né? Aí você tá achando que você tá na onde? Na calçada da sua casa? Pra você andar com a moto desse jeito aqui? A motinha usa pra trampar, senhor Faça umas entreguinhas no almoço Pra trampar, né? E essa placa? É de leilão, pô Essa placa aqui é só enfeite Ah, a plaquinha já veio desse jeito Eu tenho a nota aqui do leilão, só Sem retrovisor, escape direto Traseira quebrada, você dá uns graus, né? Não, não empino não, senhor Já peguei desse jeito aí, não empino não Já pegou desse jeito Você acha que tem algum palhaço aqui, né? Não, você é luxo, senhor Jamais Parabéns, hein? Caiu no dia de sorte hoje pra nós Vocês vão nem ir atrás de um palhaço que nem você aí, ó Que isso, senhor? A motinha só Ixi, rapaziada, deu ruim, mano Já pode chamar o guinche aí, tio Já vamos guinchar essa merda aqui E o resto das coisas Não, tô sozinho, senhor E aí, não tem como não, senhor A motinha usa pra trampar Não, não, não tem Ih, tem o que, rapaz? Sai andando aí, tio Ixi, mano, é isso, senhor Já vai, vai, sai andando Ixi, mano Andando, sua moto vai lá pro pátio Depois você resolve aí se você quer atirar Não, demora aí, senhor Tô achando que fazer gracinha aí, ó Passar na frente de nós aí Com essa moto desse jeito Rapaziada, deu ruim, mano Os caras atrasou, atrasando O Kaique logo saiu Oxi, olha lá em cima, ó Quem é, ó Deixa eu dar um zoom na GoPro, rapaz Ah, mano E aí, fiote Não desce Não, não, não Desce empinando não, louco Vai, deixa eu montar aqui Nossa Você vai virar a mochilinha pra dar uma repetida agora Ixi, mano E aí, sem nem pra falar que tava tendo um comandinho aí Fazer o que, né, mano? É, né? Não toca a caminhada, né, parça? Não toca, né, mano? Ó, segura Segura Não, vai devagar aí, João Ó Ó Ó O cara sempre faz graça, rapaziada Ó Ó Chega, né, fi? Puxa lá pra casa agora Ó, já escutou essa? No dia que os drags perder pra cima Vou virar a mochilinha pra dar uma repetida Ah, tá suave Só foi dois mil conto perdido Tá suave Tá suave, tá firmado Nossa, logo perdeu pra Chase, mano É, aí, rapaziada Deitou Nossa senhora Vai devagar, Lu Aí, rapaziada O bagulho deu ruim Mas é macha, mano Vamos atrás de outra motinha aí Aquela motinha era mó adianto Fazer as correrias com ela Mas fazer o que? Motinha de leilão Tá ligado? Daquele jeito mesmo É macha, meus parceiros Vou encerrar o videozão por aqui, certo? Se gostou, deixa seu like Passa no canal da rapaziada Tá na descrição E é macha Tamo junto Essa mina é fresca A rabadela Um, dois, três Mexa mais uma vez Pra ficar louco